O crime de tentativa de homicídio durante uma festa de aniversário foi o assunto da semana para os moradores do bairro Santana, em Manhuaçu. Testemunhas ouviram múltiplos disparos de arma de fogo após uma discussão entre um homem de 23 anos, morador de Manhua Mirim, e os suspeitos, dois de 20 e um de 19 anos, acompanhados de dois adolescentes, ambos de 14 anos. Os mais velhos tentaram forçar a entrada no imóvel onde era realizada uma festa de aniversário da irmã da vítima. A motivação foi a postagem feita pela vítima nas redes sociais, que teria questionado a integridade de uma família do bairro Santana. Os agressores retornaram e efetuaram disparos contra um homem de 23 anos que fugiu sem ser atingido. As equipes da Polícia Militar iniciaram o rastreamento imediato e conseguiram apreender os adolescentes. O tenente Bruneifer Duarte, da PM, tem outras informações. A chamada chegou no copom como disparos de arma de fogo. A comunidade ouviu esse disparo de arma de fogo. E a polícia já iniciou o deslocamento, busca de informações. E, depois, descobrimos que um cidadão que tinha saído da cidade de Manho Mirim tinha vindo comemorar o aniversário da sua irmã, juntamente com sua mãe, no bairro Santana. E, quando chegou lá, o pessoal da comunidade, os cidadãos infratores ali do local, acabaram insatisfeitos com a presença desse indivíduo que veio de fora para o bairro Santana e efetuaram esses disparos de arma de fogo. Houve um desentendimento entre eles, inicialmente, ameaças. E, por fim, ele foi vítima desses disparos de arma de fogo.